O que é o governo do Maranhão? Trabalhando 24 horas. O domingo em São Luís começou com prevenção à hepatite. Foram feitos testes rápidos e distribuição de remédios e preservativos. Quanto mais você previne, melhor você vive. E em Grajaú, o encerramento da Expo Agra mostrou a força do agronegócio. Só este ano, as feiras movimentaram mais de 400 milhões de reais em negócios. Segunda, em Paraibano, 40 famílias estão de casa nova. É mais uma etapa para substituir moradias de taipa por casas dignas de tijolo e telha. Agora nós estamos em nossa casinha, que está melhor ainda, que é de alvenaria. Está bom demais. Terça-feira, em São Luís, mais de 120 pessoas participaram do programa Melhor Vida na Melhor Idade, na Lagoa da Janssen. Todo mundo se mexendo, hein? É saúde, alegria, é tudo de bom. Quarta, o grande mutirão de cataratas e glaucoma esteve em quatro cidades. Viana, Penalva, Matinha e Olinda Nova. O tratamento vai chegar a 181 municípios. Até agora, já foram feitas mais de 8 mil consultas. Eu fiz a cirurgia, graças a Deus que já estão enxergando bem. Quinta-feira, terminou mais uma etapa da construção do novo Italuís. Os tubos já estão sendo colocados no alto dos pilares e o término da obra está confirmado para dezembro. E na sexta, quilombolas de Santa Rita do Vale receberam o título de propriedade de suas terras. Tranquilidade para a gente, para o trabalhador. Porque a gente sabe que é da gente já. Eu não tenho medo de ser expulso, mas depois que eu pego as títulos, eu não tenho medo disso aí. Sábado, em Arari, a nova moto niveladora mostrou serviço. Foram recuperadas avenidas e ruas da cidade. 71 municípios receberam máquinas como esta. Governo do Maranhão. Tocando obras, tocando em frente.